Mano, o McLaren 620S Spyder é considerado um dos top 5 carros mais apelão do modo online, está muito fácil de pegar ele. Esse carro está na playlist do festival até quinta-feira agora, tá? E lembrando que o Shelby Cobra, que é um top carro de rally classe A, está na loja do Fosatom dessa temporada até quinta-feira. Se você está vendo esse vídeo depois, você pode pesquisar a McLaren no leilão, que você vai poder encontrar ela na casa de 3 a 4 milhões, mas quando esse carro sumir daqui, vai subir para 20 de novo. Vou te mostrar as peças que tem que usar nela. Coloca o V12 de corrida, transmissão AWD, kit de carroceria da Liberty, aerofólio da Liberty, composto de pneu de rally, largura de pneu traseiro no máximo. Infelizmente, a gente tem que colocar a roda mais pesada do jogo, 22 kg. Transmissão de 10 marchas para ele abaixar o nível. Diferencial de corrida. Molas e amortecedores de corrida. Redução de peso de corrida para tirar 226 kg. Aqui na parte do motor, você pode colocar todas as peças menos óleo e arrefecimento. Antes da gente testar o carro na corrida, eu vou colocar esse designer aqui, se você quiser olhar o nome do criador, tá aí. Mano, como a nossa McLaren tem bastante manobra, eu vou registrar o tempo dela nessa pista aqui, que tem bastante curva. Eu apertei o botão Y, depois o X, para me selecionar o meu fantasma do Camaro 2018, que é muito apelão de velocidade e é um modelo RWD. Beleza, mano? Eu quero trazer esse carro aqui numa pista de velocidade contra esse Camaro RWD, que eu já fiz um vídeo falando sobre ele aqui no canal, sobre como jogar com esses modelos RWD. Eu estou trazendo essa McLaren aqui, porque a gente já testou ela em corridas de circuito e ela consegue ser apelona demais. É um carro muito grudado, um carro que muita gente estava atrás desse modelo, estava muito difícil de encontrar no leilão. E agora está muito fácil durante essa semana. Para quem vai iniciar no modo online classe S1, esse carro aqui é excelente. Pelos números de aceleração GS lateral, esse carro aqui é um modelo que tem que ser classe S1. Se você não sabe nada sobre isso, é muito simples, cara. Na descrição do vídeo tem lista de dicas onde tem top carros, como fazer configuração de tonagem, como jogar sem assistência e muito mais. Eu estou correndo aqui com câmbio manual e embreagem, controle de tração e estabilidade desligado, porque não precisa com esse tipo de carro aqui. Se você quiser, você pode pegar esse carro e o traçado que eu estou fazendo aqui como referência para você treinar nessa pista também. No último vídeo eu já falei sobre a técnica do Pomodoro e o treinamento. E você pode até treinar, jogar com câmbio manual e embreagem, que é uma das assistências que o pessoal sente mais dificuldade e que depois que você aprende é muito bom. Outra assistência que depois que você aprende, você vê que é muito fácil, é jogar sem o freio ABS. Tem dicas no canal de como utilizar a trava, mas eu nem utilizo mais a trava, mano, porque depois de um tempo você se acostuma. O chato é quando você vai jogar um jogo muito arcade, que o ABS lá não faz diferença nenhuma, e você só encosta o dedo e acaba perdendo o ponto de frenagem. Se isso já aconteceu com você, comenta aí que eu quero saber. E se você está curtindo esse tipo de conteúdo, onde além de você poder aprender a fazer a configuração de tonagem, você pode treinar com essas voltas aqui, deixa o like, manda um salve aí nos comentários, coloca uma receita de bolo aí, pede para o chat GPT fazer algum comentário a respeito dessa McLaren para você pagar de intelectual aí nos comentários, porque é muito importante o seu engajamento aqui no nosso conteúdo, principalmente esses vídeos mais resumidos, é muito importante a sua participação. Então deixa o like, manda um salve nos comentários, e se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder mais dicas como essa aqui. E se caso você queira conhecer o setup que eu utilizo para fazer minhas transmissões ao vivo e para eu jogar também, o nome de tudo está aí na descrição, eu vou ver se eu coloco até alguns livros que eu gosto de ler também. E se caso você queira adquirir algum produto, o link da Amazon está em cada um dos periféricos que eu utilizo. Mano, e responde essa dúvida que eu tenho, essa McLaren é um carro alemão ou esse carro é italiano? Deu branco agora. Vamos ver o tempo que essa McLaren conseguiu virar nessa pista aqui. 2,34, dá para melhorar esse tempo. Eu tenho certeza que você consegue bater esse tempo. Mano, essa é a configuração de tonagem e pressão de pneu, escala de marcha, alinhamento, barras estabilizadoras, molas, amortecedores, aerodinâmica, freios e diferencial. Se gostou, não esquece de deixar o like e mandar um salve nos comentários. Escreve qualquer coisa aí e até o próximo vídeo.